Agora, chamando agora o atleta do córter, vermelho, representando a equipe de Armani, Fábio Miller de Oliveira. E o Paribetano no torne azul representando a equipe Nobre Art Box Club, Emanuel Favarim. E o Paribetano no torne azul representando a equipe Nobre Art Box Club, Emanuel Favarim. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Amém! 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 Guarda, pal! Seu braço! Não é só meu treino, ó o caralho! Vai! Tem que me desculpar! Tem que me desculpar! Vai! 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 O favor! O favor! Atenção, atenção, a Natalha de Souza, a 1 minuto e 46 segundos, o primeiro round, o vencedor, o total de técnico, é o atleta do corner, vermelho, o arrepio. Atenção, atenção, a Natalha de Souza, a Natalha de Souza,